e aqui quem fala para mais um vídeo e hoje nós vamos jogar zumbi vamos lá antes de tudo começar preciso do seu like e apoio nos inscritos e se inscreve no canal eu tenho um desafio para você eu desafio você três minutos deixar o like e se inscreva no canal dá com licença pela galerinha desculpa galerinha para a demora vamos lá vamos jogar zumbi e a não será falta de educação mostrar a casa também aqui é onde eu moro e como estão vendo minha irmã não segue desculpa ela não tem muita educação ali meus pais vamos lá jogar eu sei que tá ralando demais e vamos lá na praia eu não vou jogar nisso não vou jogar nisso ai desculpa aí galera já começou pela 1 de 8 vamos lá galera agora nós já tá fit isso ai quase perdemos alguns ainda continuou com o ponto galera e aí 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 desculpa galera, hum, muito difícil, hum, ah, morreu muito, só tranquilo, ai foi muito desculpa galera, vocês não vão ver como brilho, olha, estou meio atrapalhado pronto, coleta, hum, tá entendo, vamos ver se tem sorte, trim, clube 2, nada, vamos ver no outro, opa, o outro parece que vai ser ser tretão, o outro vai ser ser tretão, então vou raspar um pouquinho, ah, eu tenho outros aqui, duvido você deixar o like em 2 segundos, antes de raspar tudo com 2 dedos, 1, 2, já, ah, deixa o like, se inscrever no canal, um beijinho para quem quer, um abraço para quem quer, fui!